Ei Ubisoft, ei Ubisoft, ei Ubisoft, Ubisoft, vamos falar da Ubisoft de novo, né? Ai meu Deus do céu, bom, é só para esclarecer que esse é o jogo que eu não lembrei no meu vídeo que eu dou uns crachos na Ubisoft que o preço é bizarro, vocês não vão acreditar, né? Aliás, vão acreditar, obviamente, né? Porque eu falei no meu vídeo anterior e vocês devem ter olhado na loja de vocês aí que o nome do jogo é o Star Wars Outlaws, não sei se é assim que se pronuncia e foda-se, eu não sou lá da gringa para pronunciar o nome em inglês correto, enfim, é... vamos lá, a Ubisoft aí que, né, eu fiz um vídeo sobre isso ela está começando a tomar os jogos, né? Do nada, rapando o The Crew da biblioteca dos outros coisa que ela tentou fazer com Assassin's Creed, né? A gente sabe que alguns dos seus jogos aí, né? Os últimos jogos que ela lançou por mais que sejam jogos até tecnicamente bons, por incrível que pareça, né? Ubisoft, né? São jogos que graficamente, eu acho que isso aí, tirando esses cool bones aí mas graficamente a maioria dos jogos da Ubisoft sempre são muito bonitos pelo menos os que eu vi, os poucos que eu joguei, The Division, Far Cry 3, são gráficos bonitos, né? O próprio... o próprio lá o... Ghost Recon Breakpoint é muito bonito o gráfico do jogo cara, top realmente, né? Sendo um gráfico de Playstation 4, dá um pau em muito jogo aí que é somente nova geração mas a gente sabe que a Ubisoft aí, ela... ela vem aí nos últimos... nos últimos meses ou nos últimos anos meio que perdendo a linha com algumas coisas, né? Começou a botar algumas... forçações de barra nos seus jogos principalmente nos Assassin's Creed, né? Ah, beleza, até aí, né? Tal começou com esse papo de Tetra A não, porque meus cool bones é Tetra A Far Cry 6 é Tetra A inclusive esse jogo aí, né? tá com uma chuva de dislike no seu trailer a galera não tá gostando do que tá vendo, né? tá percebendo uma certa lacração nos jogos, né? e a Ubisoft também, ela vem perdendo a linha no preço dos seus jogos acho que essa coisa de Tetra A tá subindo a cabeça da empresa porque não é possível como é que você vai me cobrar? mano, o Avatar A620 a versão que vinha com tudo inclusive com missões extras agora é assim, né? os caras já lançam um jogo com... com... nem esconde mais a gente já picotou o jogo aqui, né? você vai ter que comprar aí se você quiser jogar, ter um final diferente o verdadeiro final quiser ter missões extras e tal você vai ter que comprar tipo, nem faz aquele suspense mágico já bota na cara dura ali e esse aqui, cara 650 reais Ubisoft na moral eu vou ter que dar razão a alguns insiders que estão falando aí que... AAA não vai se sustentar e vai falir com um preço de 350 reais porque, cara você me meter no 650 mano, 650 ah, mas é a versão mais cara mano eu tolero até sei lá 400 chorando muito 450 numa versão mais cara de um jogo uma cara 650 Ubisoft você tem noção que basicamente dá pra comprar dois AAAs pelo preço de um e o que você... e o que ela... a grande vantagem de você comprar essa versão sabe qual é? jogar 3D em acesso antecipado oh, oh, oh vou pagar vou pagar 300 reais a mais no jogo pra ter um acesso antecipado tem algumas coisinhas básicas ali tipo os 15 que não faz a menor diferença passe de temporada ou seja mais um jogo né? um jogo lacre passe de temporada quando bota passe de temporada você já sabe né? é um jogo aí que vai ser focado em live service aparentemente né? passe cara é... olha as empresas aí fica difícil realmente eu vou ter que dar razão aos caras aí falando isso não tem como se sustentar é um jogo que tá com um cara apesar de ter o nome estar ó provavelmente vai ser aquele flop não vai ser pagar só pela licença de ter que usar o nome de Tawar já deve ser caro pra um cacete e você ainda me bota 650 uma versão a melhor versão que tem gold de ultimate sei lá que porra de versão é essa ultimate edition Ubisoft você já tá com a imagem muito manchada nesses últimos meses com essa ideia de Tetra A roubando o jogo dos outros e me mete 650 fica difícil cara cada vez mais a galera vai dar mais valor aos jogos indies jogos indies você não precisa se conectar pra jogar online não é obrigatório você não tem que fazer continha nem nada disso agora todo jogo da EA da Ubisoft da Activision até onde eu sei te obriga você tem que ter uma conta deles parece que é pra inflar números né deles lá ó como é que eu tenho várias contas vários jogadores cadastrados no meu site patético isso patético demais sabe as empresas estão perdendo a linha total perderam completamente o respeito pelo consumidor entregando jogos medíocres pífios com forçação de barra querendo descer goela abaixo que a gente tem que aceitar um monte de coisa descaracterizando o que mais me irrita é descaracterização de personagem isso é o que mais me irrita você pegar um personagem novo e botar do jeito que você quiser cara nem sou de reclamar muito disso né mas pô quando você pega um personagem que já existe é foda né então assim pessoal não sei se vocês teriam coragem de pagar 650 num jogo tá é se você botar aí na na ponta do lápis é mais de 100 dólares mais de 100 dólares porra cara é tem como cara não tem como aí aí depois a empresa reclama que os jogos não vendem que os jogadores não compram é culpa de uma série de coisas mas principalmente culpa de vocês estão extrapolando no preço das paradas literalmente fora as atitudes de merda né Ubisoft que você vem tomando não tem como defender você aí quando eu falo que uma empresa como você tem que falir tem que ir a falência entendeu eu tô errado ainda teve gente nos comentários do meu vídeo que eu fiz descendo a lenha você não pode você é muito ruim por estar desejando que ela vá falir entendeu ué uma empresa que não tem respeito nenhum meu irmão a obrigação da empresa é respeito com o consumidor ela não faz mais que a obrigação respeitar a mim e a você como que você quer que uma empresa que bota um jogo a 650 reais com passe de batalha de temporada sei lá o que das contas seja o jogo entendeu sabe querendo com foco ganância mercenária além de ladra lacradora entendeu como é que você quer que eu respeite uma empresa como essa e não vem com esse papo de que eu vi nos comentários ah mas a Sony você não fala nada não falei então tu não acompanha o canal então pode continuar sumido daqui não vem mais comentar aqui não porra como que eu não falo da Sony reclamei do Horacio reclamei do Spider-Man principalmente do Spider-Man pô descaracterizou pra cacete o Peter fiquei puto com isso né teve gente que ainda falou assim aforçou pro Mylos não sei mais o que mas cara o Mylos sempre foi mais forte que o Peter você pode até questionar ali a questão de ter descaracterizado o Peter que sim o Peter ali no Spider-Man 2 é um cara sem personalidade sem atitude entendeu parece que o Mylos era o Homem-Aranha experiente quando na verdade é o contrário pô quem tá aprendendo as coisas é o Mylos ele é o novato na história ele é o mais novo né então essa foi uma das coisas que eu reclamei muito como assim eu não reclamei é pessoal que meu irmão então assim cara eu não sei o que você pensa não sei se você gosta eu sei que tem gente que gosta da Ubisoft que tem franquias que porra Far Cry aí que muita gente apaixonada por essa franquia mas cara seria a mesma coisa que a Sony começasse a fazer um monte de cagadas e eu defender a Sony só por causa dos God ah não porque o God é incrível pô cara porque os Uncharted foram incríveis Gran Turismo pode ficar vivendo do passado cara se a empresa tá fazendo merda você tem que ir lá e criticar mano a empresa vai continuar fazendo isso vai continuar fazendo o jogo pra gente que não joga videogame querendo agradar um público que não joga e botando um preço que meu irmão um preço que eu já falei aqui várias vezes o maior consumidor de games é o consumidor médio e pequeno não é o cara ricão não são os caras ricos 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 até recebe recebe jogos de patrocínios e tal os caras nem compram os próprios jogos quem banca o bagulho somos nós e a empresa vai me botar 650 não dá cara aí fica difícil depois reclama que não vende fecha a porta não tem que reclamar só tem que acontecer mesmo fecha a porta aí tudo fecha manda todo mundo embora entendeu e se vende pra uma outra empresa mais competente deixa nas mãos a franquia pra empresas mais competentes porque aí é foda é complicado isso aí mas enfim não sei se vocês viram o trailer eu vi o trailer e assim sinceramente eu achei que teve downgrade gráfico ali porque o que foi mostrado a primeira vez estava absurdo e agora parece até outra geração do que foi mostrado né e sobre a questão dos lacres cara tem uma forçação assim ali mas eu acho que eu não conheço muito bem a franquia Star Wars não sei se essa personagem só existe dentro do universo ou se ela é nova eu não acompanho então me desculpem aí se eu estou falando bobagem mas se ela é uma personagem que já existe e foi descaracterizada você comenta aí embaixo porque se for uma personagem nova é aquele lacrezinho básico personagem nova beleza eu não ligo muito pra isso o que está me deixando mais irritado com Ubisoft é o preço roubando os jogos dos outros claro tem o lacrezinho que quer forçar blá 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 as coisas eu acho que é desnecessário fazer esse tipo de coisa mas beleza depois reclama que perde o público perde o público por isso perde o público por preço perde o público roubando as coisas dos outros não tem como defender né mas enfim cara se você achar alguma forma de defender Ubisoft aí comenta embaixo no vídeo comenta aí o que você você acha que eu estou exagerando você acha que a Ubisoft merece aí mais respeito eu acho que não merece respeito não quem merece respeito somos nós já falei o patrão quem é o patrão de tudo somos nós somos nós que bancamos as empresas a empresa começa a perder a linha a gente tem que chegar lá e chamar a atenção que você está errado mas ninguém fala nada né enfim deixa o like compartilha e eu vou ficando por aqui forte abraço fica com Deus é nóis a gente tem que a gente tem que tchau